Não, você não tá fazendo isso não, tá? Pelo amor de Deus! Não, para! Parou não? Não, Leandro, pausa esse trem aí. E os direitos da sua oragem, onde é que fica? Você vai me reembolsar? Hein? Ô Leandro! Leandro! Ah não, eu tô isolado, eu só fui daqui, ó. Te dou 10 reais pra você tirar daqui. Você quer quanto pra você parar de filmar? Você não quer nada? Que graça que tem me filmar! Não, me explica! Eu sou bonito? Eu não sou bonito. Eu sou rico? Eu não sou rico. Então, meu filho, você tá me filmando? Leandro, o que você tá mandando nessa porra aí ainda, moço? Efeito, né? Efeito? Eu tô de cabeça pra baixo? Nossa, que emocionante! Não, para aí! Na moral, deixa eu trabalhar! Não, não pode nem vai cantar mais! É, eu não avisei, não tem avisei. Não tem condição. Mas eu tenho doce, eu tenho doce! Você não pode ainda não, ele é possível! Não, Leandro, você segue aí! Não, Leandro, você segue aí! Obrigado.